Agora você confere que duas pessoas morreram e outra ficou ferida após caírem de um silo, lugar onde se armazena grãos na zona rural do município de Silvânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi de uma altura de 18 metros. O acidente aconteceu enquanto os trabalhadores faziam a montagem da estrutura metálica desse silo. A corporação, ao chegar no local, constatou a morte de dois homens. Já a terceira vítima, também um homem, apresentava ferimentos no rosto e aí foi transportada para o hospital. Olhe bem para essa imagem que nós vamos mostrar para vocês, exatamente essa daí. Este homem aí foi preso pela polícia militar, um falso franciscano. Sabe o que ele fazia? Pedia dinheiro em semáforos, tem 25 anos de idade, foi abordado no setor Nova Suíça, aqui na capital. A polícia recebeu informações de que esse indivíduo se vestia como freio da igreja católica para conseguir vantagens financeiras. Daí ele foi direto para a cadeia.